Gente, hoje na tela da Record, da RIC Record TV, você começa a acompanhar a novela Escrava-Mãe, uma super produção da Record TV que vai tratar de assuntos que mesmo o tempo passando, né, continuam super atuais. Infelizmente, um desses assuntos é o racismo. Desde a época em que se passa a novela, muita coisa evoluiu aqui no país. Mas muitos casais ainda enfrentam o preconceito racial para seguir com o relacionamento. Semana passada, o teor de uma sentença judicial ocorreu no Brasil. Nela, a juíza de Curitiba menciona a raça de um réu negro como justificativa para a sua condenação. Quando o racismo aparece até numa sentença judicial, é porque está impregnado, e há muito tempo, em todos os setores. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. E só quem sente na pele sabe o problema que isso causa. Isso veio de uma criança. Isso que foi, assim, também marcante. A criança não parava de olhar. De olhar. E aí, quando a criança está te olhando, você pensa, não, você vai brincar com a criança, né? E aí, eu até tentei brincar com ela, falei algumas coisinhas, e, de repente, ela vira e fala assim, olha mãe, tem um macaco preto aqui comendo também. O tema é complexo, é pesado também, e muitos sofrem silenciosamente com o preconceito. Mas tem aquelas famílias que acabam vencendo esse obstáculo e construindo uma história muito bonita. É justamente uma história dessas que a gente vai conhecer agora com uma família aqui do bairro Alto. Vamos comigo? A Edna ainda lembra quando contou pra avó, polonesa, que havia se apaixonado pelo menino do outro lado da rua. Eu cheguei e falei que eu tinha dado meu primeiro beijo, que era nele, nossa, mas em quem? Aquele negrinho ali do outro lado da rua, aquele negro capaz, você é muito criança, ele já é um marmanjo, além de ser um marmanjo, ainda é preto. Ela sofria, ela sempre vinha falar comigo, né? Ela sempre vinha falar comigo que a mãe estava, a avó estava, falava isso, falava aquilo, e eu dava conselho pra ela, né? E, mas, foi da cabeça dela, né? Porque, se ela quisesse, ela tinha separado, né? Tanto a avó falar, ela tinha separado, mas ela não, ela continuou daí. O preconceito só acabou quando nasceu a Jéssica, primeira filha da Edna e do Edmilson. A hora que eu abri a porta de casa, com ela no colo, e a minha avó falou, nossa, que princesa que você trouxe. E acabou. Acabou preto, acabou negro, acabou racismo ali, acabou tudo. Mas aí o preconceito mudou. Passou a vir de outros lugares também. É, eu estava trabalhando lá na frente, puxando uma areia, pedra, e a mulher chamou pelo nome da minha esposa, né? Daí eu perguntei pra ela o que se tratava. Daí ela disse que não queria falar comigo, queria falar com ela. Eu acho que era porque eu estava sujo, né? E ela achou que eu era o pedreiro da casa. Mas eles venceram. E hoje, o amor por aqui tem muitas cores. A Jéssica é parda, o Júnior é loiro, e assim a família vai crescendo. Meus filhos também saíram uma aquarela. Saiu um branco do olho claro e uma negra maravilhosa, que é a paixão da vida da avó aqui, né? E eu que saí negra e o meu irmão que saiu branco. Então, quando sai todo mundo junto, né? Muito engraçado. Edna e Edmilson, os filhos e os netos, nos ensinam que o preconceito tem um ponto fraco. Ele pode ser neutralizado. E a forma pra isso é bem antiga. O amor. Eu acredito que as pessoas olharem com a alma, com o coração, né? Porque não existe cor de pele, o cor de... Nós somos iguais, né? Olha, o que o Brasil tem de mais bonito é essa mistura de cores, né? De peles, de raças, né? Isso faz com que a gente tenha essa gente bonita. E mais do que isso, viu? O preconceito, vamos falar a verdade, está fora de moda faz muito tempo, né? Fazer pré-julgamento. Então, meu Deus do céu. Então, vamos lá.